Eu vou te mostrar agora dicas facinhas facinhas para fazer sites mais semânticos e muito melhores. Fala moçada! Aqui é o Tárcio, e se você é novo no canal e gosta de dicas sobre como deixar seus sites melhores, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar sempre os nossos conteúdos inéditos. E se você já é assinante, é sua obrigação moral o seu dever cívico já deixar aquele like logo no comecinho. E hoje você vai saber como aprimorar a semântica dos seus projetos web de uma maneira muito fácil, substituindo tags que não têm significado algum, como div, por tags mais semânticas, que realmente vão atribuir um significado aos seus documentos HTML e tornar as suas páginas muito melhores para questões de SEO, acessibilidade, usabilidade e muito mais. Então, bora para a web semântica! Então, estamos aqui com um BFB, já com algum conteúdo, não há necessidade de a gente fazer um site exemplo aqui que vamos mostrar, mas vamos usá-lo para exemplificar o poder de usar tags corretas, tags semânticas. O uso correto das tags que serão mostradas e, consequentemente, o aprimoramento da semântica do documento, traz benefícios de SEO, acessibilidade, usabilidade e muito mais. Então, esse sitezinho que montamos aqui, só o HTML, sem estilo, sem nada, é um site sobre o famoso Pé Grande. Vamos colocar aqui um NPM Start, só para darmos uma olhada em como está esse site. E aqui está o nosso site HTML puro, tudo sobre os Pé Grandes. Temos aqui uma imagenzinha, uma pequena descrição, alguns links, como se fosse um menu principal, né? E aqui, algumas partes, como características, teoria evolutiva, enfim, é um site fictício aí para a gente ver como é interessante, como é importante usarmos tags corretas. Dando uma olhada aqui no body em si, temos então aqui a div, que tem esse H1 aqui, né? Logo abaixo, uma outra divisão com três divisões dentro, que é aqui esse primeiro H2, características, notícias, teoria evolutiva e notícias recentes, que por sua vez, tem essas três notíciazinhas aqui, todas com correta marcação de títulos, né? Temos um H1 aqui, H2, H3. E por fim, vemos aqui um convite ao cadastro da newsletter e algumas informações de copyright. Perceba que a marcação principal está sendo feita toda com divs. E o nosso intuito aqui é justamente mostrar que é possível fazer muito melhor. Então, vamos recolher aqui para mostrar uma estrutura mais geral. E para começar, vamos ver header. Então, aqui, que seria essa primeira parte, contando com um H1, que é o título principal, a imagem, alguns parágrafos introdutórios e a navegação principal. Isso daqui, vamos recolher aqui para facilitar. Vamos trocar de div para header. Aí está, a nossa primeira tag mais semântica, que representa um cabeçalho, informações introdutórias contextualizadas. Se é o header da página toda, como é o caso, então são informações mais abrangentes, como um logo, as sessões, o cabeçalho, o formulário de pesquisa, etc. Se estiver dentro de um article, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, é o cabeçalho daquela tag específica. Então, nesse caso, como esse header é relativo ao documento em si, está aqui logo no body, ele é o cabeçalho da página em si. Esse aprimoramento já deixou mais semântico o nosso documento, com essas características apresentadas até agora. Então, continuamos tendo aqui nosso título, imagem, parágrafos, etc. Só que fica claro que isso se trata de um cabeçalho. Recolhendo, dá para ver que essa próxima div contém o conteúdo principal do site. Existe uma tag que é a main, vamos trocar aqui, aqui vai ser main, que indica que este é o conteúdo principal do site. Ele indica que essa porção da página contém o conteúdo principal. Entende-se como conteúdo principal aquele relacionado diretamente com o tópico central da página ou com a funcionalidade central da aplicação, se for o caso. Só pode haver uma tag main por documento. Afinal de contas, é preciso indicar que somente uma porção é a principal do documento HTML. Então, é uma tag única que você deve usar para indicar o conteúdo principal. E recolhendo, é possível ver que aqui essas informações de copyright com certeza ficariam melhores com uma tag footer. Que, como você deve imaginar, indica o footer daquele contexto em que a tag se encontra. No caso, como ele está em body, é o footer geral do site mesmo. Então, como qualquer footer, pode ter informações aí de copyright, contato, navegação, etc. Se estiver dentro de um article ou de uma section, por exemplo, é um rodapé daquele elemento. Semanticamente, está vinculado a ele. E aqui ficou essa div. Assine nossa newsletter com um formuláriozinho. E isso, se você parar para pensar, é uma informação complementar. Então, pode ser um aside. Aside contém um conteúdo relacionado ao contexto em que essa tag se encontra. O importante é notar é que se trata de um conteúdo secundário. Uma espécie de observação ou complemento ao que está sendo tratado. Se estiver dentro de um section ou um article, é relacionado a essa tag. Se estiver diretamente no body, que é o caso aqui, um conteúdo relacionado em geral e assim por diante. Evidentemente, pode haver vários aside por página. Uma dica boa, hein? Uma dica muito boa para saber se um conteúdo é aside ou não. Então, pergunte-se, isso é necessário ou obrigatório para o entendimento do assunto que está sendo tratado? Se não for, pode ser um aside. E aí, no nosso header, é interessante que temos uma lista não ordenada, que é como se fosse o menu principal do site. E aqui, tem uma coisa muito interessante, que é uma tag nav. Essa tag pode envolver esse menu. Então, sem mistério nenhum, ela representa uma navegação do site. Ah, mas se eu colocar uma lista não ordenada com links, isso já não é uma navegação? Sim, mas semanticamente, ela pode não ser uma navegação principal ou muito importante da página em questão. Nem todos os links de um documento devem estar dentro de um elemento nav, que é destinado apenas para grupos importantes de links de navegação. Comumente, existe uma nav por página. Mas, dependendo da página, não é errado haver mais, desde que segundo a sua semântica. No caso, como se trata aqui de um só menu principal, então, uma só tag nav. É só envolver esse menu aqui e já está semanticamente muito melhor. Aqui no nosso conteúdo principal, a tag main, abrindo aqui, temos algumas seções dentro, certo? Uma características, teoria, notícias. Felizmente, existe realmente uma tag chamada section. E podemos substituir aqui. A tag section serve para agrupar conteúdos por temas ou assuntos, representando uma seção daquela página do site ou tela do aplicativo. Pode haver múltiplos elementos section por página, como a gente está vendo aqui. E eles podem ter seus próprios header, footer e aside, como a gente tratou aí agora há pouquinho. Então, cada section pode ter o seu título. Então, está aqui o seu título, parágrafo, enfim, o seu conteúdo. E aqui temos três sections que aprimora a semântica com essas características informadas. Aliás, como a gente falou que pode ter vários aside, lembra daquela regrinha do aside? Se tirar isso daqui vai atrapalhar o entendimento? Vamos ver que conteúdo é esse. Dentro do nosso site fictício aqui, algumas pessoas testemunham um forte odor desagradável, enquanto outras dizem que a criatura não exala cheio. Se você acha que isso é uma informação muito importante, você poderia simplesmente manter do jeito que está. Eu acho que é uma informação complementar, então sabemos que nesse caso existe a tag aside, que pode nos auxiliar quanto ao aprimoramento da semântica. Temos o aside geral, que é relativo a todo o documento, e temos esse aside, que é relativo a essa section em específico. E agora, uma tag que de vez em quando dá uma certa polêmica junto com a section. Se abrirmos aqui, temos as últimas notícias e temos três aqui. Nesse caso, podemos aprimorar a semântica, substituindo essas divs por article. Então, perceba que cada um deles tem o seu próprio conteúdo e são três article dentro de section. Perceba que a tag article serve para porções de conteúdo que tem seu sentido próprio, é autocontido. Em outras palavras, conteúdos que poderiam ser considerados isoladamente da página. Se você retirar esse conteúdo do contexto da página, ainda assim, de alguma forma eles continuam fazendo sentido. Então, imagina o seguinte, se tirarmos essa porção aqui, que transformamos em um article. Temos um título, uma pequena chamada e um link de saiba mais. Se você considerar isso destacado do restante do site, ainda assim isso faz algum sentido. Coincidentemente, isso é um artigo de blog, ou melhor, uma chamada para um artigo completo. Mas, apesar do nome, não é só para artigos que ela serve. Só de ter essa característica, dela fazer sentido isoladamente, ela já pode receber um aprimoramento semântico através da tag article. Então, por exemplo, um comentário poderia ser um article. Um widget no seu site, por exemplo, um widget de previsão de tempo, alguma coisa assim, poderia ser um article, e assim por diante. E aí, essa certa polêmica que dá, é uma confusão entre onde usar section, onde usar article, se pode ter um dentro do outro. E a resposta é muito simples. Como você pode ver aqui, existem articles dentro de uma section. E quer saber? Seria possível, dentro desse article, haver sections também? Bem, tudo depende do seu conteúdo, do que você está apresentando no informacional do seu documento. Sessões, como foi explicado, separam porções lógicas do seu conteúdo. E article são partes que podem ser consideradas isoladamente. Então, dependendo do seu conteúdo, pode ter article dentro de section, section dentro de article, e assim por diante. É importante compreender o sentido semântico da tag, para saber quando e como usar, e evidentemente usar uma aninhada à outra ou não. É uma excelente prática usar tags mais semânticas, para tornar seus documentos muito mais descritivos, e daí, atribuir ganhos de SEO, usabilidade, acessibilidade e muito mais. E sabe aquela meta de likes para liberar um minicurso sobre animações CSS? Pois é, ela acabou de ser batida, e o minicurso vai rolar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, para saber a partir de agora, os próximos passos em que vamos lançar esse minicurso aqui mesmo no canal. Então, muito obrigado, e a gente se vê pela web. Valeu! Obrigado, e a gente se vê pela web. Valeu!